O Animal Social, escrito pelo renomado psicólogo social Elliot Aronson, é uma obra fundamental no campo da psicologia social. Publicado originalmente em 1972 e atualizado várias vezes desde então, o livro oferece uma visão profunda e acessível sobre como os seres humanos interagem, influenciam-os aos outros e são influenciados pelo ambiente social. Aronson aborda uma ampla gama de tópicos da psicologia social, incluindo conformidade, persuasão, preconceito, agressão, atração interpessoal e comportamento em grupo. Ele usa uma combinação de pesquisas científicas rigorosas, anedotas envolventes e exemplos do cotidiano para ilustrar conceitos complexos de maneira compreensível para leitores leigos e especialistas. Um dos pontos fortes do livro é a habilidade de Aronson em relacionar conceitos teóricos a situações da vida real. Ele frequentemente usa eventos históricos, culturais e políticos para demonstrar como os princípios da psicologia social se manifestam no mundo real. Isso não apenas torna o material mais acessível, mas também destaca a relevância e importância da psicologia social na compreensão de questões sociais mais amplas. O autor dedica considerável atenção ao conceito de dissonância cognitiva, uma teoria que ele ajudou a desenvolver com seu mentor, Leon Festinger. A dissonância cognitiva refere-se ao desconforto psicológico que experimentamos quando nossas crenças, atitudes ou comportamentos entram em conflito. Aronson explora como esse fenômeno influencia nossas decisões, atitudes e comportamentos em várias situações sociais. Outro tema central do livro é a natureza do preconceito e da discriminação. Aronson examina as raízes psicológicas desses fenômenos sociais prejudiciais e discute estratégias potenciais para reduzi-los. Ele argumenta que entender os mecanismos psicológicos subjacentes ao preconceito é crucial para combatê-lo efetivamente. O animal social também aborda a questão da influência social, explorando como as pessoas são afetadas pelas ações e expectativas dos outros. Aronson discute experimentos clássicos de psicologia social, como os estudos de conformidade de Asi e os experimentos de obediência de Milgram, analisando suas implicações para a compreensão do comportamento humano em contextos sociais. Um aspecto particularmente valioso do livro é a ênfase de Aronson na aplicação prática do conhecimento da psicologia social. Ele frequentemente discute como os princípios apresentados podem ser usados para abordar problemas sociais reais, desde a redução de conflitos intergrupais até a promoção de comportamentos pró-sociais. Ao longo do livro, Aronson mantém uma abordagem equilibrada, reconhecendo tanto os aspectos positivos quanto os negativos do comportamento social humano. Ele argumenta que, embora nossa natureza social possa às vezes levar a problemas como conformidade cega ou preconceito, também é a fonte de nossa capacidade de cooperação, empatia e altruísmo. A escrita de Aronson é clara, envolvente e muitas vezes bem-humorada, tornando conceitos complexos acessíveis sem sacrificar o rigor acadêmico. Ele habilmente entrelaça pesquisas científicas com narrativas pessoais e observações culturais, criando um texto que é tanto informativo quanto agradável de ler. Uma das críticas que se pode fazer ao livro é que, apesar das atualizações periódicas, algumas das pesquisas citadas podem parecer datadas para leitores contemporâneos. No entanto, os princípios fundamentais e as ideias centrais permanecem relevantes e valiosos. Em resumo, O Animal Social de Elliot Aronson é uma obra seminal que oferece uma visão abrangente e acessível da psicologia social. Combina rigor científico com aplicabilidade prática, tornando uma leitura valiosa para estudantes, profissionais e qualquer pessoa interessada em entender melhor o comportamento humano em contextos sociais. A capacidade de Aronson de explicar conceitos complexos de maneira clara e relacioná-los a questões do mundo real faz deste livro uma introdução essencial à psicologia social, bem como um recurso duradouro para reflexão sobre nossa natureza como seres sociais. Agora que você chegou até aqui peço que se inscreva no canal, dê o like e compartilha este vídeo. Obrigado. Tchau.